Olha aí pessoal, uma vergonha aí, o ônibus vinha com os alunos, deu prega aqui agora, parou aqui agora, não pode subir não, os alunos tudo subindo, pra ir a pé a medir em ponto, pro colégio, ó, isso é uma vergonha, uma arma de sucata, ônibus sucatado da prefeitura, ô vergonha, ô vergonha pra prefeitura, olha aí, ó, os alunos tudo a pé aí, ó, isso é uma vergonha, não é não? Isso é uma vergonha, o ônibus, deu, não, tudo reclamando, isso é uma vergonha, meu Deus do céu, olha aí, ô prefeitura esculhambada, meu Deus do céu, olha, ó, os alunos tudo descendo, reclamando, olha aí, isso é uma vergonha, não é não? E Deus do céu, olha aí Lá vai a ruma de aluna ali, ó, a ruma de aluna ali, tudo a pé, não só quem tá medindo em ponto E o ônibus aí, ô prego, ô prefeitura arrumada, meu Deus do céu, não ajeita a estrada, não ajeita a ônibus, é tudo esculhambada aqui no amarelão, meu Deus do céu, é imoral o negócio desse, ô vergonha pro prefeito e o vice-prefeito Obrigado 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 Obrigado